Música Diga! Aqui é Eduardo Guerra, estou aqui no canal 3DUZ, Edu, do jeito que você preferir falar É importante a gente estar aqui em mais 5 minutos de guerra E hoje eu vou estar voltando no tema de criação de jogos Eu tenho tido um feedback bem legal nos vídeos que estão abordando essa questão da criação de jogos Game design, etc E hoje eu vou vir com um vídeo que são 5 coisas que eu gostaria de saber antes de ter começado a fazer jogos Então eu acho que é uma dica bem legal para quem está querendo começar nesse mundo de criação de jogos Bom, a primeira dica que eu gostaria de dar é assim Hoje a gente tem um ecossistema com uma quantidade muito grande de jogos E aí toda vez que alguém vai jogar um jogo, ela pensa Por que eu vou jogar este jogo ao invés daquele? Então se você está criando um jogo, você tem que se fazer essa pergunta Por que as pessoas vão querer jogar o meu jogo ao invés de outros que existem por aí? E aí a primeira dica tem a ver com isso Que é você tentar não fazer uma cópia de um jogo que já existe Então, por exemplo, jogos que são campeões O Bang, já vi alguns jogos aí que são muito parecidos com a mecânica do Bang Ou com o Munchkin, aquela história de você jogar a carta e ser só simplesmente um jogo de take that Então assim, procura fazer um jogo original Procura ter as suas ideias Procura não ficar se prendendo a jogos que às vezes você tem, que você gosta, que você acha legal E às vezes você olha e fala assim Nossa, isso aí poderia funcionar numa outra temática Tenta fugir um pouquinho disso e criar ali uma mecânica Alguma coisa que diferencie o seu jogo E não deixe ele muito parecido com jogos que já existem A segunda coisa que eu queria falar É assim, dificilmente um engenheiro O cara vai lá e vai fazer o primeiro projeto dele Uma super catedral Ou sei lá Uma super ponte elaborada Então assim, começa com uma coisa simples Eu tive esse erro de começar com um jogo muito grande E ter que fazer muito teste Ter muitas variáveis Tenta começar com um jogo pequeno Guarda aquele seu projeto ambicioso Que tem mais coisas Que é mais elaborado Depois que você fizer um ou dois jogos menores Essa experiência com certeza Eu não estou falando Presta atenção que eu não estou falando para você não fazer jogos grandes Eu só estou falando para que não seja o seu primeiro Porque é uma experiência É tipo assim, é como se você estivesse pegando Uma coisa muito difícil Para ser logo a sua primeira experiência naquilo Isso pode desincentivar muita gente Então, dica número dois Tente não começar com um jogo grande ou megalomaníaco Dica três Quando a gente faz um protótipo Muitas vezes a gente modifica A gente joga a carta fora E aí se você for lá Às vezes investir Em arte Ou em fazer um protótipo Super bem feito Super elaborado Vai doer demais Quando você for jogar aquilo fora Descartar alguma coisa Ou refazer Se você for lá Mandar imprimir em gráfica Para você imprimir aquilo Pode ser custoso Então, a terceira dica é Não invista demais no seu protótipo Faça uma coisa simples Que seja viável Depois de você refazer De você jogar fora E trabalhar melhor Deixe para fazer um protótipo mais elaborado Quando o projeto já estiver mais estabilizado E você já conseguir Trabalhar ele Ele já estiver em uma fase mais avançada Deixa eu olhar aqui na minha colinha Eu estou olhando para lá Essa colinha aqui Outra questão que você tem que saber É Ninguém vai roubar o seu jogo Não fique com medo de expor Não fique com medo de levar no evento De levar na luderia Ninguém vai olhar para o seu jogo E falar assim Nossa Vou roubar essa ideia brilhante Que esse cara tem Sabe A nossa comunidade é pequena As pessoas se conhecem Procure expor o seu jogo Às vezes num grupo de desenvolvedores Todo mundo vai saber Que é você que está trabalhando naquilo E nenhuma editora quer pegar e falar assim Ah, vou roubar o jogo desse designer Não, ela quer fazer uma parceria com você Se for o caso Tá? Então ninguém trabalha dessa forma no RAM Então não tenha medo de expor o seu trabalho Eu já estou no finalzinho dos 5 minutos Vou falar a última dica Que é o seguinte A quinta dica É muito legal o jogo E muitas vezes você tem isso como hobby Mas se você quer levar o design O game design a sério Muitas vezes vão ter atividades que vão ser cansativas De revisar De escrever manual De às vezes fazer o playtest do seu jogo Muitas e muitas vezes Até chegar o ponto de você não aguentar mais Ver aquele seu jogo na frente De tanto que você já jogou E fez playtest dele Então se você quer levar o game design a sério Saiba que muitas vezes é divertido É muito legal E é por isso que eu faço Mas que muitas vezes também é cansativo E vão ter tarefas penosas Mas se você quer levar a sério Elas fazem parte do trabalho Certo? Então é isso que eu queria falar pra vocês Um abração E continue assistindo os nossos vídeos Deixa aí o seu comentário De sua experiência aí Se você já fez um jogo Como foi a sua experiência E aí Obrigado.